Pessoal, a gente está aqui em Ipanema, esse aqui é o Vido Aida E a gente vai estar mostrando pra vocês hoje uma parte dessa praia aqui Tem o Falsadão, tem algumas lojinhas E vamos pedir pra você aí, tá dando teu joinha no canal aí Compartilhar e se inscrever, tá bom? Aqui é mais um trabalho do Irmãos na Obra, Opinião Sincera Fique ligado aí que a gente vai estar mostrando algumas coisas pra vocês aqui de Ipanema, tá bom? A gente vai estar mostrando um trabalho do Irmãos na Obra A gente está aqui na praia de Ipanema, Porto Alegre O que a gente está vendo ali agora é um restaurante flutuante que foi desativado Aqui tem um chuveirinho também pra galera O pessoal vem pra cá tomar chimarrão nas tardes, fim de semana A gente veio aqui dar uma passeada agora, eu e minha esposa E aproveitamos pra fazer esse vídeo aí pro nosso canal, tá bom gente? Ali tem uma galera também, tá rapiando E a praia é muito extensa A gente vai estar mostrando agora alguns pontos Também aqui tem alguns locais já próprios pra banho Outros não Tem aqui um monumento aqui, que eu não sei o que significa Embora a gente mora bem pertinho aqui de Porto Alegre É a segunda vez apenas que eu venho aqui Pessoal, aqui é mais uma parte da praia de Ipanema Lá, naquela ponta lá é outra praia, Guarujá E você vê aqui que tem algumas pessoas tomando banho ali Água bem limpinha, tá bem boa a água Aqui é 14, 14 graus aqui pra falar Mas o pico mesmo aqui é mais tarde Bem de tardezinha, no final da tarde pra noite E aqui dá um movimento maior, tá bom? A gente vai dar mais uma passada lá Esse marco de pertinho lá pra vocês verem como tá É bem legal Aqui é uma ponta Uma ponta de terra com algumas pedras E uma amplidão ampla também Do fio aqui De toda essa orla aqui de Ipanema Pessoal, o seguinte, aqui é outra parte, ó Onde a galera vê que o jet ski aqui Tem um monte aqui, agora é tardezinha aqui Eles começam a vir acionar os carros aqui de reto Tem a rampa, os caminhonetes Pra passear de jet ski aqui no Iguaí, mano Então é isso aí que você tá vendo Do outro lado ali tem alguns restaurantes É isso aí, gente Tirei Aqui é outra parte Um abraço Um abraço Um abraço Tirei Olha que legal Oi, galera Estou filmando Aquele lado lá Onde nós estávamos Onde a galera saia ali com o jet ski Sombra Aqui é a praça vista de outro ângulo Aqui é a dona Eliane Cheia de grau Legal Legal ? Eu sou a Cleusa, a gente está trabalhando aqui desde o mês de outubro e a gente vende refri, vende salgadinho, golosemas, sacolé, picolé, vendemos água e gostamos muito de vender aqui. Aqui é um lugar tranquilo, calmo, as pessoas são bem educadas, bem gentil, é uma maravilha trabalhar aqui. O local aqui também é agradável, ainda de estar trabalhando a gente vê as pessoas aqui e se comunica bastante com as pessoas também, olha bastante a natureza, a água aqui atrás, é maravilhoso, é maravilhoso trabalhar aqui. Agora eu queria agradecer ao São Paulo e ao Donatinho que nos cederam para a gente salgadinho e refri de graça, tá gente? Ok, obrigado. Tudo bem, tranquilo, pode vir. Pessoal, então esse aí foi o vídeo de hoje, mais um passeio de monta obra, embora vejo só eu e minha esposa hoje, na praia de Ipanema aqui em Porto Alegre, tá bom? Aqui é uma pequena, uma coisa preta, né? Mas um tremendo é bem legal, um lugar para descansar, para tomar o chimatano, fazer as crianças, dá para tomar banho, tem pracinha, tem a variedade de bares e restaurantes para você fazer lanche, enfim, muito legal, tá bom? Então fica a dica aí, ajuda a gente aí, assina o canal e compartilha aí com seus amigos, tá bom? Um abraço aí, bom domingo, Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua casa. Isso mesmo.